Fala galera, a gente está aqui no Desafio Lance Rápido, agora é o Lucas Crispim, craque do Fortaleza, vamos ver em quanto tempo ele responde as nossas perguntas, preparado? Quatro, vamos embora, hein? Elástico ou caneta? Frio ou calor? Calor. Praia ou piscina? Praia. Mestre do Jumão Alves? Yes. Chefe de mim ou liberta? Liberta. Ha, 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 ha. Chefe de mim ou liberta? Chefe de mim ou liberta? Burrasco. Um clipe lindo ou mão feia? Ele não soa. Guilherme, tá? Gêneros, vá lá, tem um pouco na cabeça. Pedi errado, com golpes. Ah, bufé, ó. Ele que pediu golpes e com bom. Guilherme, sua preferida. Ah, boa de cima. Vou fora da área ou por cima? Vou fora da área, eles não saem por baixo? Vai tudo. Certo. Golhado, assim, você marca gol, ou zé com um golpe? Golhado. Ó, óh, aí tá assim. Ha, 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 ha. Bem mal dentro da ponte. Bem mal. Ha, 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 ha! O jogador mais lisinha do elenco do Fortaleza Cara Alexandre O jogador mais bonito do elenco E agora o mais feio O que eu sinto O jogador mais quebra do estilo Thiago Galhado Meu Deus do céu Fiz uma dica pra ele Essa olhada pra ter um bom pecado Você ta vendo que não é cara Ficou a ver Mata a roupa com os coelhos Calma O que eu disse é o seu preferido Se não fosse o jogador, o que eu tinha de ter sido? É bom Não, tomei Traz o ex O fortaleza pra pôr os jogadores Não O homem sabe de tudo Próximo desafio Segue o osso Tchau Tchau Tchau